E aí meu jovem, nice, deu bom, quebrei a parada aqui, pei, 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 vai dar pra fazer, ai mano, errei de novo, que isso velho, sai malandro E aí, Stense, caraca que personagem velho Bom é isso, vamos lá, vamos de gameplay então aqui de Tekken 8, vamos ver o que a gente faz, beleza A gente quer postar vídeo de Tekken e de gameplay toda quinta-feira, beleza Se você gostou da ideia, já deixa nos comentários, vamos enfrentar uma Leo aqui agora E aí já foi na Stense do Gengiria, tem que tomar cuidado com essa parada, hein Vou contestar porque eu sou vida louca, não vale a pena fazer isso não, não façam isso, tá, pelo amor de Deus Ok, agarrão, show de bola, joelhada, é isso, meu Deus, sai, sai de mim, me larga Ok, vou testar porque eu sou vida louca, beleza, chutinho, chutinho, ah malandro, deu bom, deu bom, deu bom Primeiro roundzinho aqui é nosso, vamos ver como é que o cara começa o round, ele começou com o powercrush Aquele, aquela desviada ali de boa, ó, pei, 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 olha o tamanho do dano disso, velho, bom demais na ponta, velho Ele tá pulando, ah, levantou agachado, tô de olho, hein, tá pulando, que Tekken esse, velho Ok, ele ativou, dá um solid step pra escapar, dale, pera aí, agarrãozinho Nossa, esse vai doer, hein, meu amigo, chutinho, ok, nossa, mano, saiu outra parada Tá de boa, tá de boa, tá de boa, calma, preciso dar armadura, preciso dar armadura, calma aí Minha nossa senhora, pera aí, powercrushzinho, opa, opa, deixa eu recuperar um pouquinho minha vida Recuperei, dale, show de bola, calma aí, nossa, eu tô bem real sweep Nossa, mano, ok, tá, vamos lá, pior que eu tinha começado bem, mano, mas o jogo desandou depois E aí, meu querido, como é que vai ser? Droga, tomei, ok, mais um bom avanço Derrubei o mano, derrubei não, velho, tá bom, de boa, nossa Sai com esses chutes pra lá Tá, vontade de vida dele, ok Tá de boa Calma, preciso escapar, escapei, dale, só que aparelho está muito perto, vai me atrapalhar, então eu improvisei Agarrãozinho, tá, ele tá levantando a agachada, hein, mano Tô de olho nisso, tá achando que eu não tô vendo, né, mano Tá, só que aí eu ainda tomei o golpe, ainda deu ruim Tá, vamos desviar de novo, ok, tá de boa Nice, conseguiu o combo, pay, voilá Ok, o dano disso aqui é muito bom, velho Olha lá, ó, o final não comba Descobri agora que não comba se pegar no corner ali Ok, pá, 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 pou Não apertou o botão, de boa Ok, vamos pressionar, agarrãozinho da maldade Show de bola, tô percebendo algumas Estou percebendo alguns padrões aqui, mano Vamos ver se vai adiantar de alguma coisa Porque pode ser que adiante de nada, né, velho Calma aí, cair Tem que tomar cuidado, velho, tá com a cabeça pra baixo, velho Isso aí é ruim pra poder fazer levantamento Agarrão, decou, ok, show de bola Pera aí, meu Deus, sidestep Nice, vou ter combo Nossa, dropei, meu Deus Nossa Tentei parar duas vezes, não deu certo Entrei na extensão Ok, hitzão Nossa, mentira Uh, peguei, hein, peguei, peguei Nice, meu amigo Nada que um Rage Art não resolva, né, cara Pra poder reagir ali Adeus Matou, né Obrigado, Lili Obrigado por finalizar Bora lá 1x0 pra nós Vamos ver o que a gente faz na próxima match Ok Vamos ver o que a gente faz aqui nessa segunda match Tudo pronto? Vamos começar Vambora Tá, eu vou dar 6 steps pro outro lado dessa vez Pra variar um pouquinho Ok Ah, entrou na extensão Pertei cedo demais Beleza Nossa, isso foi até com... Foi H1 com 1, eu acho Meu Deus Tá, agora complicou Meu Deus, eu juro que eu defendi esse Hell Sweep Ok Tá, eu vou ter que fazer os macetes, velho Macete Bom Nice Ok Vamos lá Já que tá ruim, eu vou ter que fazer macete Agarrãozinho da maldade Beleza Os macetes tá dando certo Pay, pay Papá Nice Comeback, meus amigos Confia que a Lili tem uns macetes muito bons, velho A Lili tem uns macetes muito bons Ok Pera Droga, eu tomei Power Crush Power Crush também Eu também tenho, malandro Ok Vamos acertar o pé do maluco Show de bola Acertamos aqui Ok Não apertou nada, né Opa, não Tomei Punish Vou contestar Show de bola Calma aí Deixa eu pegar espaço E aí, meu querido Como é que vai ser? Ok Tá de boa Tá de boa Sou uma Lili Ok Eu tenho isso Nunca esqueça Jogadores de Lili Nunca esqueça Você tem isso, velho Isso é muito bom Ok Pegar espaço Show de bola Matei Horn da alegria Mas eu tropei o combo Nice Acertou Cara, aparentemente vai me atrapalhar Isso aqui era pra dar um combo muito grande Vou fazer o Voalá Errei o Voalá Mas tô de boa Ok E aí, meu amigo Opa Ah Eu vi, hein, mano Eu não vi Eu li, né Mas tudo bem Calma aí, joelhada Nice 2x0 Aqui então nessa primeira FT Começamos bem Ok, mano Deu boa aqui essa primeira match Se você gostou da ideia Da gente trazer toda quinta-feira Gameplay de Tekken Não esquece de deixar aquele like Beleza Que é muito importante Se você estiver conhecendo o canal agora Também aproveita Se inscreve aí no canal Beleza E vamos lá Vamos pra próxima match Ok Vamos lá então Hora de encontrar seu fim Vamos enfrentar o Kazuya loucão aqui, velho E quem é você? Ô Lili, eu não sei se você percebeu Esse cara tá querendo explodir o planeta Como é que você não sabe quem que é esse cara? Ok Vamos usar o homenzinho Beleza Opa Não deu pra me ir Tá de boa Acertar aqui, ó Joelhado da alegria Pega espaço Agarra o maluco Show de bola Ok Nice Pá Ok Nossa, eu tomei DF2 Ok Não compou bem Tá de boa Ok, apertou Aí não pode, mano DF3 a Lili ali, mano É positivo essa parada Tem que ir defendendo isso aí, velho Ok Aí eu falo isso Aí o cara vai apertar E aí eu vou tomar, velho É bom tomar cuidado, né Ah não, 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 não Aí não, pô Pegamos, hein Pei Ok, show de bola Ok Vamos lá Mandamos o cara pra longe E aí, meu querido Essa distância é boa pra mim, hein Eu tô de boa Opa Ah, não puni Opa, agora puni Peraí, pega espaço Yeah Esse pick é homing, né, velho Faz sentido Opa Defendi o real sweep, malandro Tá pensando o que, cara Tá pensando o que, aqui, mano Peraí Aí eu vou tomar o próximo real sweep Mas vai ver Peraí Peguei, peguei Acho que morreu, hein Pá Voa lá Ai, eu voa lá Cara, eu tenho que pegar o O jeito do voa lá, mano Aí, ó Agora acertei Será que ele começa apertando? Eu tava morrendo Opa Podia ter punido melhor aí, mano Tava preocupado de ele mandar DF2 ali, velho Porque tá usando muito Tá dando bom, né Ok 3 mais 4 Lendário Pá Meu Deus Eu tava back 30? Eu não vi E aí Vantagem boa pra nós, hein Chutão E aí, meu amigo Como é que vai ser? Chutão Ai, meu amigo Esse aqui é o soco forte em pé Da Chun-Li É o chutão Da Lily Deu bom aqui a nossa match Vamos lá, então Pra segunda partida Ok O maluco vem voando E luta de promoção Se eu ganhar essa A gente sobe de ranking Então Vamos lá Vamos tentar subir de ranking Primeiro Desvia do mano Não veio nada Ele tá de boa Elegante Ok Pá Positivo Sidestep Ele não apertou nada Ele tá ansioso, hein, mano Puniçãozinha da maldade Ele não apertou nada, mano Ele tá ficando mais defensivo, mano Cazuia defensiva É tudo que eu quero, mano Putz, guia Eu tomei Morri Acabou o jogo Caraca 3 mais 4 Sai de mim Nossa, não era isso, não Minha Nossa Senhora Apertei no meio O que que eu fiz na minha vida, mano Meu Deus do céu Tomei Opa Dale Pay Pay, pay, pay Vamos recuperar um pouquinho da vida Agarrãozinho da maldade Show de bola Chutinho Ai, mano O cara defendeu o chutinho Mas eu tenho de novo, mano Nunca Nunca esqueça do chutinho da Lily, velho Golpe bom demais Ai, o cara virou capiroto, velho Na boa Ó, mano O cara já virou capiroto Vem, 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 vem Ó, desliga um dano Ai, errei Nossa, mano É NA dano, né NA dano Nossa, aqui ele ia dar um dano É absurdo, velho É mais de 70 de dano Nossa, NA punch Meu Deus Tomei electric Sai capiroto Me deixa levantar, mano Pay, 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 pay Tá, isso aqui é meio chato Mas deu bom ainda assim O cara ficou no chão Mas ali ia ficar muito difícil pra ele sair Acho que o dano já era garantido Peraí Joelhado da alegria Agarrãozinho Show de bola Chutão Ah, mano Ah, mano Apertei, velho Ali eu ia fazer full punch, mano Que eu fiz a minha vida Tô plus Ah, mano TF2 é um cão mesmo, hein, velho Peraí 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 Que personagem maravilhosa Então é isso Subimos De ranking Estamos indo Estamos indo Tá lá Vanquisher É isso Vamos lá, mano Vamos subir nosso rankingzinho aí E pra isso Vamos lá, então Pra próxima match Do vídeo de hoje Vamos lá, mano Estou aqui com a minha skin Da Ashley E... Não Era pra ser um Leon Isso aí, velho Pô, podia botar uma arma Nele aí, né, mano Podia botar uma arma Caraca, mano Qual a probabilidade, velho Qual a probabilidade Disso, mano É uma Ashley contra o Leon Botei um corvinho ali Ó, velho Mais bonitinho meu corvinho, velho Tem que dar um nome Pro meu corvo, velho Qual vai ser o nome do meu corvo Não sei, velho Fala aí, deixa nos comentários Qual o nome que eu dou pro meu corvo Caraca, mano Qual que é a probabilidade Disso, velho Não, é Resident Evil No Tekken, mano Ok Vem, malandro Vem, malandro Vem, malandro Opa Vem, malandro Puts, grila, velho Não creio, mano Caraca, velho Boa, boa, boa Cara, eu não tô acreditando, mano Eu não tô acreditando Olha, mano Vamos, vamos, vamos Eu não tô acreditando, mano Nós temos um Resident Evil Aqui no Tekken Voa lá Olha o dano disso Olha o dano disso Nossa senhora, velho Dano maravilhoso Ah, malandro Pode me agarrar aí, velho Ok Cara, não acredito, mano Eu tô até agora imaginando isso aqui, velho Caraca, velho Nossa, eu tomei o socão Tá bomba, mano Cara, tá pistola, velho Cara, esse cenário é muito bonito Ok Show de bola Ele tá muito longe do corner Pra poder fazer uma pressão legal Que eu queria com o Hit Mas tudo de boa Calma Pay Não encontrei nada De boa Calma Tomei o lowzinho da League Opa 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 Mentira Que ele parou Putz grila, velho Para muito longe, mano Quem criou esse golpe? Fruta Que parte Eu perdi Nossa senhora, mano Perdi o pulinho Quer dizer pro Paul, mano Ok 1x0 Vamos ver o que a gente faz O cara não deu remete? Pô, mano O cara não deu remete na luta lendária, mano Como assim? Ok, então, né Vamos jogar outra partida, velho Vamos pra outra partida Pô, quando a gente conseguiu invocar O Resident Evil No Tekken E o cara não deu remete, velho Pô, aí é fogo, velho Bom, vamos lá, mano Meu Deus do céu Vamos enfrentar uma Azucena Aqui E tem uma interação, né No início Entre as duas Porque é luta contra Uma menina Que não provar café Melhor que chá E a outra Que não provar que chá É melhor Meu Deus do céu, velho Tem umas paradas que é muito meme Aqui nesse jogo, né, velho Mas vamos lá Vamos de match Pay Droga, errei Tudo bem Pá Droga, né Vê se não E aí, meu jovem Nice Deu bom Quebrei a parada aqui Pay, pay, pay Vai dar pra fazer Ai, mano Errei de novo Que isso, velho Sai, malandro E aí Extence Caraca, que personagem, velho A personagem Que deixa todo mundo no sal, velho Aperta, aperta Meu Deus Ele desviou ainda Que Que rolê é esse, mano Quem criou essa boneca, mano? Peraí Peraí Ok Meu Deus do céu Nossa, mano Tava muito longe Ok Peraí, chutão Minha nossa senhora Agarrão De boa De boa Peraí Será que ele apertou? Não apertou Ih, ele tá só pegando espaço, velho O cara é malandro, velho Sensezinha da alegria Que parada é essa, velho? Que isso? Não, uma hora eu ia apertar, né? Pay Droga, não teve pay Que boa Ok Back dash, back dash, back dash E avança Ai, mano Meu Deus do céu, velho O cara tá correndo de mim, mano Ok, vamos lá Tá, ele não tá começando a apertar o botão, né? Então vou agarrar e vou Putz, grila, velho Só foi falar, mano Não creio Não creio Opa, errou De boa H1zinho Nice Ok Meu Deus Que parada é essa, mano? Olha os golpes dessa guria, mano Tá Vamos pegar aqui Ai, velho Eu tenho que adaptar esse combo, velho É que o 8 é diferente Tá Eu acho que será punível sim, mano Meu Deus Achei que ia vir o low Show de bola Acertou ainda Nossa Senhora Que joelhada louca Ai, velho Que isso, mano Se você não é um cão pra enfrentar, hein Eu vou não ir Ah, porque vai que ele aperta Apertou Ele tentou fazer o mesmo golpe Que ele acertou da outra vez Mas Dessa vez temos um plano Temos um plano aqui Pera aí Joelhada também Também tem um joelhado Ai, meu Deus Que isso, mano Que golpe era aquele, mano Tava mais infinito, velho E o cara mandou Um golpe lendário Pera aí Ok Droga Meu Deus Essa gameplay, mano O cara anda pra trás Anda pra frente E me chuta Minha Nossa Senhora Ok Ok, rejizinho Eu vou absorver Então Como eu tô no limite Da minha vida Isso vai dar o dano máximo O único problema é O cara vai tá vivo, né O cara ainda vai sobreviver Então o que eu vou fazer Primeiro Eu vou ativar o meu hit Pra poder começar a curar E olha só Ai, não pegou Não creio, velho Não creio, mano Não pegou em cheio, velho Eu tava contando com isso Ai, GG Beleza Vamos lá Que boneca, velho Tá Vamos lá, velho Pelo amor de Deus, velho Que boneca chata de enfrentar, mano Acho que esse aqui é o pior Não Quaringa é pior, né Mas é um dos piores, velho Com certeza Ok Pera aí Lowzinho Lowzinho Overheadzinho Lowzinho Isso aí, mano Tamo na ranqueada Aqui é pra deixar Todo mundo sal, velho Porque, putz Não, o cara tá jogando De azucena Ele quer isso Se o cara tá jogando De azucena Ele quer deixar A galera no sal, mano Vamos responder Com a mesma Com a mesma moeda, velho Pera aí Vai dar aqui Soca o doidão Não Nada de soca Minha, nossa senhora Que parada é essa Ok Agarrão Meu Deus, mano O cara apertou ainda Tá Punição Joelhada Joelhada Low da alegria Ok Aquele upper ali Dá pra punir pesado Certeza, velho Tá Nossa, também Que parada é essa, mano Que parada é essa, mano Tô enfrentando Azucena na ranqueada Que que eu tô fazendo Na minha vida, velho Tô entendendo É nada, mano O cara escapou Do meu power crush Ok Liguei Pá Show de bola Show de bola Ele vai avançar Ok Parei ele Não deu punir Tá de boa Ok Eu imagino que isso era Super punível Mas tudo bem Como ele tá tomando Um monte de maluquice Aqui e tal Porque aqui é uma Azucena E é isso que o cara Tem que fazer mesmo Eu vou só defender E tentar reagir Quando ele der um monte de dash E aí eu errei Ok Beleza Tomei punish Beleza Show de bola Não pombou Mas tudo bem Meu Deus Minha nossa senhora Uh Pera, pera Uh Pera, pera Ai Eu tentei dar range, mano Mas aí eu fiquei com nada de vida Que golpe é esse, velho Olha o jeito que essa guria Luta, mano Minha nossa senhora Meu Deus do céu Não Ele é F2 Caraca Meu Deus O que que tá acontecendo aqui, mano Agarrãozinho Ok Meu Deus Meu Deus Tá Minha nossa senhora Ai Eu tentei ter K Deu ruim Caraca, mano Tentei, mano Cê é louco, cara Azucena é fogo, velho Mas é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece De deixar aquele like Por favor Deixa o seu like, mano Que isso aqui, mano Foi uma sessão de tortura, velho É Pintzvila, mano Que eu tava azucena É um horror Mas deixa aquele likezão, beleza Mano, e se inscreve no canal Se você estiver conhecendo agora, beleza Não esquece de me seguir nas redes sociais Que é muito importante A gente quer postar conteúdo, beleza Mano Aqui de Tekken, de gameplay Toda quinta-feira, beleza Então é isso Te vejo no próximo vídeo Canal Rio E olha por amor ao Esports